3 gols contra o Santos, como é jogar contra um ex-time? Porque tem gente que fala que, que eu já vi, ó, teve uma vez que o Ronaldo no Corinthians vai jogar contra o Cruzeiro, aí ele perdeu um pênalti, aí os caras falam assim, mano, aí não vai fazer gol contra o Cruzeiro, não sei o que, gosta muito do Cruzeiro, papapá. Depois ele foi e fez mais, acho que dois gols lá no jogo. Tem esse lance de ser, você fala assim, cara, é o Santos, tá, mas eu jogo no Flamengo. Então, mano, o Santos sempre foi meu time de coração, desde pequenininho, minha família inteira sempre foi Santista. E por, parece até que eu tô fazendo lobby, mas eu sempre tive vontade de jogar no Flamengo, mano, por causa do Robinho, o Robinho que ficava brincando comigo, quando a gente ia jogar contra o Flamengo, ele, caralho, olha lá, olha a torcida, olha essa música, olha isso, olha aquilo, pô, esquece, Rio de Janeiro, Mengão, Maraca, tal, e essa parada foi ficando na minha cabeça. O lifestyle do Rio de Janeiro é muito bom, né? É, e porque parece muito o Santos também, né, mano? É verdade, mano. Parece muito o Santos também, então... É um pouco mais bonito, né? Não, não, o Rio é muito lindo, o Rio é muito lindo. Sabe assim, são, você tem praia, aquela parada ali, todo mundo... Calçadão, pertinho, chinelão, caralho... Galera de par, ai, que andando pra lá, pra cá... Assalto na orla... E aí, sempre tive vontade. Mas a loucura que foi, eu nunca imaginei que eu jogava em outro time no Brasil, nunca imaginei, mas se tivesse um que eu pudesse jogar, era o Flamengo. Então quando surgiu o Flamengo, eu falei, caralho, eu vou jogar no Flamengo, mano. Que bagulho foda. Não deu nenhum friozinho na barriga, porque tipo, a torcida do Flamengo é do caralho, mano. Muito, porque a minha estreia, agora eu não lembro quanto a quem foi, mas foi no Carioca. E tipo assim, com todo o respeito das outras torcidas, mas a do Flamengo é diferente. Então botou, vamos dar aqui um exemplo, Flamengo e Bangu, às quatro da tarde no Maracanã, cinquenta mil cabeças. Eu falei, nossa, mano. Eu falei, que porra é essa, meu irmão? Quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde, com cinquenta mil cabeças no Maracanã. Eu falei, que isso, irmão? Seu primeiro jogo foi essa? É, não sei se foi o Flamengo, agora eu não lembro. Mas o seu primeiro jogo foi assim, né? Foi tipo assim, sabe? Eu falei assim, mano, Flamengo e o Flamengo no Maracanã, 15 mil pessoas, não sei. Mano, esses caras voltaram a cinquenta mil, mano. E aí eu fui jogar contra o Santos pela primeira vez no Maracanã, onde eu fiz um golaço. De cobertura? É, ou de cobertura. Nossa, nojenta aquele gol, mano. Foi um golaço. O cara, o bagulho bateu no... E aí o povo falou, vai comemorar, não vai comemorar. Mano, eu ia comemorar o gol normal, porque, pô, jogo no Flamengo, gosto do Flamengo, também gosto do Santos. Eu comemorar o gol, vai mudando o quê? Verdade. Eu acho que... Porque o respeito é muito mais do que isso, irmão. O respeito é o que tá no teu coração, o que você faz pelo time. Eu acho que respeito é comemorar, você acredita, mano? Você respeita a camisa que você tá vestindo e também, mano, enquanto você vestir a do Santos, você faz o gol pro Santos. Quem disse que não comemorar é respeito? Pra mim, respeito é muito além do que isso. Eu não gosto desse bagulho de não comemorar. Ah, eu comemoro o gol, tô espetando a torcida. Não, tô comemorando o gol, pô. E eu acho que o áudio de você não comemorar também fica estranho, né? Fica estranho pra sua torcida, né, Bascara? Você fez a parada mais importante do bagulho.